Quando fazer biópsia dos embriões? É muito importante a gente entender que não todos os embriões têm a mesma capacidade. Eu cheguei lá, fiz uma fertilização in vitro, fertilizaram os óvulos, alguns viraram embriões, evoluíram durante 5, 6 dias e formaram aquele blastocisto. Todos os blastocistos têm o mesmo potencial? Não necessariamente todos têm o mesmo potencial. Não têm todos a mesma capacidade. E o principal fator para isso é a capacidade do óvulo de dividir os cromossomos. E o que são esses cromossomos? São aqueles pequenos pacotinhos de informação genética que a gente tem para criar novas células. E essa informação, cada vez que nós vamos criando novas células, esses pacotinhos vão se dividindo, vão se duplicando e vão passando informação para todas as células. E quando temos alguma alteração, quando temos maioridade, os óvulos ficam um pouco mais cansados e fica mais difícil eles fazerem essa duplicação de informação de uma maneira mais simples. Então, quando as estruturas do óvulo ficam mais velhas, existe maior dificuldade para dividir essa informação. Então, dessa maneira, nós teremos células que terão alguma dificuldade para utilizar essa informação, porque essa informação pode não estar correta. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL